Bom dia! Então vamos lá. Essa é a foto de um bairro, década de 60, da Zona Sul de São Paulo, dos registros lá da União Popular de Mulheres. E a foto bem interessante que mostra ali mulheres, muitas senhoras, na constituição do bairro, aí na década de 60, São Paulo recebeu uma série, uma levada de nordestinos, recebeu de braços abertos, hoje são os nossos mestres lá na Zona Sul de São Paulo, e começa mesmo nessa época a constituição do que é hoje a periferia de São Paulo, a Zona Sul. Aí é uma foto bem interessante que mostra a organização comunitária. Aí, ao final de um mutirão, eles estão construindo casas, moradia popular, o movimento de moradia na década de 60 foi muito forte lá na Zona Sul de São Paulo. E aí é que nasce a União Popular de Mulheres. Então, mulheres, jovens, que começou um trabalho já na década de 60, em plena ditadura militar, uma ditadura pesada em São Paulo, mas aí começou o trabalho com os clubes de mães, com espaços nas igrejas. Nesse sentido, o trabalho com as crianças, o trabalho de alfabetização também já era levado às crianças. Aí é a foto da creche que ficava ao lado da Vila dos Trabalhadores, e os trabalhadores que estavam fazendo ali as suas próprias casas. Essa é a realidade hoje do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, periferia. Então, a gente tem o rio, não é o rio Amazonas, mas é o rio Pirajussara, e famoso também pelas suas enchentes. E é aí que se insere, é aí que se começa o trabalho da União Popular de Mulheres, que é um trabalho ali de organização comunitária, reunir ali os moradores. Hoje a gente tem um trabalho com idosos. Hoje é o idoso que traz para a gente as demandas da comunidade, e é aí que se insere o banco comunitário, entre outras atividades da União Popular de Mulheres. Essa é uma foto lá do trabalho de inclusão digital, que a gente faz sempre fazendo essa integração, o idoso, a criança, e é nesse cenário que se insere o banco comunitário. O banco comunitário tem essa proposta de trazer a comunidade para fazer a gestão daquele dinheiro que está lá, daquele Sampaio, ou daquele crédito produtivo. Esse aí é o Sampaio, famoso, já rodou em várias conversas, inclusive com os próprios trabalhadores aqui do hotel. A gente conversou muito sobre a moeda social, o Sampaio, que traz para a gente também uma autoestima. Para a gente que é morador lá do Campo Limpo, hoje você tem uma moeda do seu bairro, você tem a Onda Sul, que é o boné que você usa, você tem a camiseta lá, que é das senhoras que você faz. Então, hoje, a moeda social faz parte de um fortalecimento comunitário. É isso que o Sampaio, que o banco comunitário busca, além de informação. Hoje, a nossa comunidade, a gente discute várias coisas. Hoje, a gente discute saldo compulsório, a gente discute produto interno bruto, são informações que a periferia não teve. E hoje, pelo banco comunitário, a gente tenta reconectar essa comunidade de hoje, essa foto de 2010, com uma comunidade mais solidária, uma comunidade onde a gente sempre buscou a solidariedade. Então, o que a gente busca é isso. Obrigado.